Eu tô trajado, tô chique elegante Tô montado nos kits pesados de ouro Vem pra ver como é que é A noite é nossa, vamo que vamo Sente só o tamborzão, maravipo, tequila, whisky, o red Ela desce até o chão, é menina mal criada E já tá perdendo a linha de vestido desde hard Ela mostra a marquinha, misteriosa no olhar Ela é uma tentação, decide dar na noite Ai meu Deus, que sedução Ela é vai, idosa, elegante E adora ouvir besteira A flagrância da noite ficou na minha roupa Ela usa carolineira, deslumbrante essa menina Mas não gama porque é problema Casada com a noite, gosta de balada Profissional em rouba cena A noite é curta, vamo estralazar Pega o xandão, faz um brinde comigo Climando a festa já está no ar Vem se perder, que eu tô sem juízo Sabe por quê? Vou te dizer Os vestido curta é o que me deixa louco Que charme é esse, perdi a noção Tá parando tudo com esse rebolado Que essa mina é sedução Os vestido curta é o que me deixa louco Que charme é esse, perdi a noção Tá parando tudo com esse rebolado Que essa mina é sedução Eu tô trajado, tô chique elegante Tô montado nos kits pesados de ouro Vem pra ver como é que é A noite é nossa, vamo que vamo Sente sol o tamborzão, maravipo, tequila, whisky e o red Ela desce até o chão É menina mal criada E já tá perdendo a linha De vestido de de hard Ela mostra a marquinha Misteriosa no olhar Ela é uma tentação Decide dar na noite Ai meu Deus, que sedução Ela é vai, idosa, elegante E adora ouvir besteira A flagrância da noite ficou na minha roupa Ela usa carolineira Deslumbrante essa menina Mas não gama porque é problema Casada com a noite, gosta de balada Profissional em roubar cena A noite é curta, vamo estralazar Pega o xandão, faz um brinde comigo Climando a festa já está no ar Vem se perder que eu tô sem juízo Sabe por quê? Vou te dizer Os vestido curta é o que me deixa louco Que charme é esse, perdi a noção Tá parando tudo com esse rebolado Que essa mina é sedução Os vestido curta é o que me deixa louco Que charme é esse, perdi a noção Tá parando tudo com esse rebolado Que essa mina é sedução Tee, 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 we will mix it